Olá gente, mais um vídeo aqui no nosso canal das 8h18. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é um papo mais calcinho, um assunto de mulher pra mulher, né? Eu decidi colocar o Dio Mirena e resolvi compartilhar a minha experiência com vocês. Bem, gente, antes de mais nada eu confesso que eu não tinha nenhuma pretensão de compartilhar sobre o Dio em nenhuma rede social, nem no YouTube, nem no Instagram. Porém, no dia que eu cheguei do hospital, depois de fazer o procedimento, acabei gravando stories falando que eu tinha colocado o Dio, perguntei se vocês queriam um vídeo a respeito disso, a maioria falou que sim, recebi muitas dúvidas, inclusive, a respeito desse assunto. Aí eu falei, bem, então, já que agora eu falei no Instagram, vamos então também gravar o vídeo, né? Mas era uma coisa que eu confesso que eu não ia compartilhar. Mas da mesma maneira que eu procurei muitos vídeos na internet de pessoas, de relatos de pessoas que colocaram, né? Eu falei, por que não gravar um vídeo, ter mais uma experiência e quem sabe ajudar aí quem está pensando ou não pensando em colocar o Dio, né? Me perguntaram por que eu tomei essa decisão, se eu não tomava pílula, se eu não me adaptei com pílula, o que me levou, né? Na verdade, assim, gente, em dezembro desse ano completaria 5 anos que eu não usava nenhum método contraceptivo, né? E por que eu estava tentando engravidar? Ah, não, eu já sou casada há 10 anos, tá, gente? Só pra deixar vocês a par quem está chegando aqui de paraquedas agora, né? Então, assim, em dezembro eu faria 5 anos que eu não usava nenhum método contraceptivo e eu parei de tomar pílula em dezembro de 2014 porque eu queria ver como o meu corpo ia reagir sem os hormônios. Eu já estava um tempo tomando pílula, eu falei, bem, vamos dar uma pausa, né? Claro, também, conversei isso com o meu esposo, né? Porque daí a gente teria que tomar um cuidado maior, já que eu quis parar um tempinho ali com a pílula pra ver como que o meu corpo ia reagir sem os hormônios sintéticos, né? E aí eu parei e senti que eu não sei explicar, gente. Porque naquela época eu ainda não tinha canal, naquela época eu também trabalhava fora, a vida era muito corrida, né? Eu não consegui pontuar, assim, o que melhorou e o que piorou com, assim, com interromper a pílula. Mas de maneira geral, eu só posso dizer pra vocês que eu me senti muito bem, muito mais leve, muito mais disposta, dores de cabeça que eu sempre tinha. Na verdade, eu sempre tive dores de cabeça desde criança, fiz exames, tá, gente? Nunca deu nada. Mas dores de cabeça é uma coisa que eu sempre tive, desde muito criancinha mesmo. E mesmo que criança eu não tomava pílula, né? Nada disso. As dores eram frequentes. Depois que eu parei a pílula, eu percebi que as dores diminuíram, assim, muito consideravelmente. Quem sabe, gente, antes eu tinha dor de cabeça pelo menos uma vez por semana. Toda semana eu tinha dor de cabeça. Depois que eu parei com a pílula, esses dois meses que eu fiquei percebendo algumas mudanças, né? Eu vi que elas tinham basicamente sumido. Hoje, nesses cinco anos aí que completaria, assim, eu tomar pílula, né? Eu tenho dor de cabeça a cada dois meses, uma dor de cabeça, né? Então, pra mim, esse foi o ponto mais positivo possível. Claro, eu também desenchei bastante, né? Porque a pílula acaba retendo um pouco mais de líquido. Eu desenchei bastante. Eu nunca fui gordinha, né? Porque eu tenho estrutura muito pequena. Mas você acaba desenchando. Então, assim, eu tive aquela fase do meu organismo estar se adaptando sem aquele monte de hormônio todos os dias ali, né? Então, claro que o ciclo dá uma desreguladinha, né? Tem todo um... Você passa um processo durante um período ali do seu organismo se adaptando sem a pílula. Porém, eu me senti muito mais disposta. E depois desse período, conversando com meu esposo, eu falei, olha, a gente não tinha intenção de engravidar durante todo esse tempo, tá, gente? Não estávamos tentando engravidar realmente. E devido a isso, eu falei, olha, a gente não tá com a intenção de ter uma gravidez agora. Porém, eu não quero voltar a tomar pílula porque estão me sentindo muito bem, né? Aí a gente conversou, claro que corria um risco, né, gente? Com métodos contraceptivos já existe um risco porque nenhum é 100% eficaz, né? Mas, e aí sem nenhum método, o risco é muito maior, obviamente. Mas era uma coisa que a gente estava muito bem conversado, né? Se acontecesse ok, apesar de não ser a nossa intenção. Mas eu falei, ai, vou ficar sem até eu decidir o que eu vou fazer. E aí eu fiquei nessa, decidir o que eu vou fazer durante quase 5 anos, né, gente? E a decisão de colocar o DIU foi porque no ano passado, fazendo os meus exames de rotina, que eu faço todos os anos, o exame do ano passado deu que eu estava com cisto. E como os meus exames sempre foram certinhos, a médica falou, Cíntia, vamos fazer o seguinte, vamos repetir o exame daqui 3 meses pra ver, às vezes o cisto pode sair mesmo. Ela falou lá o que poderia ser, eu já não lembro mais porque foi ano passado, né? E se não voltar, a gente vê o que pode ser, né? Repetiu o exame depois de 3 meses, o cisto continuava ali e já deu, era suspeita de endometriose. Então com essa suspeita, ela me pediu o exame de endometriose, pediu o mapeamento da endometriose. Eu fiz no início desse ano, aí eu demorei até pra conseguir agendar as consultas, tudo, né? Então foi constatado realmente que eu estava com endometriose leve. E antes de eu levar o exame pra minha médica, eu já estava sofrendo por antecipação, porque eu já estava lá no laudo que era endometriose realmente, uma endometriose leve. Mas eu já estava sofrendo porque eu falei, não quero hormônios, né? No meu organismo, gente, estou tão bem sem ele há quase 5 anos, agora eu vou ter que recorrer a hormônios, né? Eu já estava sofrendo um pouco, sabendo que talvez eu ia ter que voltar a tomar pílula, etc, né? Então eu já comecei a pesquisar algumas coisas na internet. Ah, uma coisa que eu acho que vocês irão me perguntar. A minha endometriose começou recente, sabe, gente? Então assim, eu não tinha nenhum sintoma de endometriose, né? Quem tem, sofre muito, tem gente que tem TPMs horríveis, dores, e eu não sentia nada. Confesso que as minhas TPMs nesses últimos 6 meses, eu percebi que a minha TPM estava um pouquinho mais brava, né? Um pouquinho mais brava mesmo, assim. Às vezes eu ficava muito sensível, até o marido encostar eu sentia dor nos últimos 6 meses, mas eu não... Enfim, um mês tinha uma TPM fortíssima, no outro mês não tinha nada, né? Então era uma coisa que pra mim era normal, lá que nós mulheres já não estamos acostumadas. Então assim, sintoma de endometriose, pra quem for me perguntar, gente, eu nunca senti nenhum. E como eu disse, foi uma coisa que começou esse ano, né? A gente viu já logo no início, então a endometriose é super leve. Então, a minha médica, justamente por ser muito leve, ela falou assim, Tia, eu não acho que seja o caso de cirurgia, né? Não precisa de cirurgia, só realmente o tratamento, pra ela não aumentar e não se espalhar. E o tratamento é com hormônios, né? Hoje em dia, ou voltar a tomar pílula, ou colocar o Dilmirena, que tem hormônios, ou também tem uma pílula específica pra tratamento da endometriose, que ela também, ela é contraceptiva, né? Mas também trata a endometriose, pelo que eu entendi, ela também tem uma dose menor de hormônios do que a própria pílula anticoncepcional, né? Mesmo que ela também previne a gravidez. Só que eu não queria realmente arriscar, não queria pílula, queria fugir da pílula. E a minha única opção, a opção que eu vi, vantagem, foi no Dilmirena. Porque o Dilmirena, a dosagem de hormônio dele é muito menor do que a pílula. E ele fica mais restrito, claro que pode um pouco pra corrente sanguínea, mas nem se compara a pílula, ele fica um pouco mais restrito ao útero ali, né? Falei, bem, já que agora temos a situação da endometriose, temos que tratar, não vai ter jeito, vamos ter que recorrer a hormônios, então vamos pra opção que vai ter menos hormônios. E aí foi por isso que eu decidi o Dilmirena, porque realmente a dosagem hormonal dele era muito menor. E ia tratar a endometriose, né? Que era o principal fato. Sobre filhos, né gente? Já que, assim, como eu disse, todo esse tempo que eu fiquei sem tomar pílula, nós não tínhamos a intenção de engravidar, não estávamos tentando, né? E agora que eu decidi colocar o Dilmirena até por tratamento da endometriose, eu também ainda não temos a intenção de engravidar. Então o Dilmirena dura 5 anos e eu pretendo ficar com ele esses 5 anos, porque realmente a gente não tem o assunto filhos aqui pra nós, tá? Tranquilo por enquanto, tá gente? Confesso que se não fosse a situação da endometriose, gente, eu acho que eu ainda ia estar sem nenhum método contraceptivo, né? Como eu estava, né? Até então. Claro, como eu disse, o risco de uma gravidez era muito maior sem o método, com o Dilmirena também existe, né gente? Nenhum método é 100% eficaz. Nem pílula, nem Dilmirena, nem nada, né? Todos eles têm risco. Me perguntaram muito sobre custos, né? Existe a possibilidade... O Dilmirena... No meu caso, não poderia ser o Dilmirena, gente, porque o Dilmirena só previne a gravidez, tá? Ele não tem hormônios, então ele não faz o tratamento da endometriose. Nesse caso, realmente tem que ser o Dilmirena. Quanto a custos, você tem a possibilidade de colocar o Dilmirena ou no consultório do seu médico, sem sedação no caso, ou quem opta por fazer com sedação, aí precisa fazer no hospital, porque decidiu colocar com a sedação. Eu vou usar o termo sedação porque é realmente sedação, porque se eu falo anestesia, tem gente que acha que é uma anestesia geral, como se fosse uma cirurgia, e não é isso, tá gente? A minha médica pelo menos falou que a sedação é igual da endoscopia. Eu já tinha feito endoscopia, né? Então eu já sabia como seria a sedação. E ela falou que é o mesmo tipo de sedação. Então assim, não é nenhum tipo de anestesia geral. Ele vai te dar lá o sedativo, você vai apagar, e depois você vai acordar como se nada tivesse acontecido, né? É o melhor sono da sua vida, inclusive, gente. Sedação de endoscopia e do Dil, eu vou falar, eu apaguei, capotei, não vi nada. E por que eu decidi fazer com sedação? Porque, gente, vendo relatos na internet sobre Dil, eu vi relatos de pessoas que colocaram no próprio consultório sem sedação e não sentiram absolutamente nada, e vi relatos de pessoas que falaram que até desmaiaram no momento da colocação de tanta dor que sentiram, né? Então a minha médica falou, o meu convênio cobria tudo, gente. Eu não paguei nada. Eu não paguei o Dil, eu não paguei o tempo que eu fiquei no hospital, eu não paguei a sedação. A única coisa, eu paguei uma taxa que era a médica mesmo que cobrava, a minha médica cobrava pra colocação. Mas hospital, sedação, o Dil, meu convênio cobriu absolutamente tudo. Então já que o meu convênio cobria tudo, eu falei, pra que que eu vou arriscar fazendo consultório e sentir dor, né? Eu falei, já que o convênio cobre, vamos optar pela sedação, né? Não vamos sofrer na vida. Pra mim foi uma decisão muito boa, realmente. O processo acaba demorando um pouquinho mais, porque tem toda a parte burocrática do hospital, né? Mas o procedimento em si é simples, né? Não é nada, meu Deus, tanto que se faz em consultório. Mas como eu decidi com a sedação no hospital, tem toda a parte burocrática, acaba demorando mais um pouquinho. A única parte chata disso tudo foi que eu precisei ficar em jejum. E o meu procedimento estava marcado pra uma e meia da tarde. E a minha médica pediu pra eu ficar sem comer desde a noite anterior. Então eu coloquei o Dil no dia 22 de outubro. A última coisa que eu comi foi no dia 21 de outubro, às 10 horas da noite. E aí das 10 horas da noite, do dia 21 de outubro, até o dia 22 de outubro, até as 3 e meia eu fiquei sem comer e sem beber água, né? Eu tinha que ficar em jejum, porque realmente, devido à anestesia. Então isso foi a única coisa chata, ficar com fome. Porque eu sou uma pessoa que sinto muita fome e sede, né? Eu nunca sinto sede, gente. Só porque eu não podia beber água, minha garganta secava, eu falava, meu Deus, eu preciso beber água. E por causa da anestesia eu também não podia. Então como o procedimento começou 1 e meia, até acordar da sedação e tudo mais, eu só fui conseguir colocar alguma coisa na boca, beber e comer 3 e meia da tarde, né? Então foi a única parte chata pra mim do procedimento. Porque depois com a anestesia ali, com a sedação, né? Você apaga e não vi nada, gente. Não senti nada também. Me perguntaram se eu senti dor depois da sedação, quando o efeito da sedação vai passando. No meu caso, gente, eu não senti dor nenhuma, tá? Tem muitos relatos na internet. Eu confesso que pra colocação do dia eu fiquei muito em dúvida. Porque assim, tudo que a gente vai fazer, qualquer procedimento, qualquer decisão que a gente vai tomar, hoje a gente busca experiências de pessoas que fizeram na internet, né? E sempre quem procura acha. Então sempre vai ter um relato de uma experiência ruim de alguém, mas sempre são poucos relatos comparado à maioria que se deu bem com certa coisa. Em relação ao Dio, gente, a percepção que eu tive é de que o mesmo tanto de pessoas que sentiram dor ou que não se adaptaram com o Dio, era quase o mesmo número de pessoas que se dão super bem e gostaram de colocar o Dio. Então isso me deixou muito na dúvida, porque era muito balanceado, sabe? Mas eu falei, bem, já que eu não quero muitos hormônios no meu organismo, eu preciso tratar a endometriose, vai ter que ser o Dio, eu prefiro assumir, correr o risco de me adaptar ou não, né? E eu acho que pelo que eu estou percebendo no meu organismo, eu acho que tá tudo bem, estou me adaptando, porque depois da sedação, eu não senti nada, gente. Eu não senti nenhuma coliquinha, sabe? Pra não falar que eu não senti nada, eu cheguei em casa do hospital dia 22, às 4 e meia da tarde eu tava em casa, lá pras 10 horas da noite eu senti uma cólica muito leve, assim, de 1 a 10 era grau 1 a dor, sabe? Então eu fiquei muito feliz, porque eu falei, acho que o meu organismo vai se adaptar. Mas é normal às vezes você sentir cólica, né? Até a médica me receitou um remédio, ela falou, ó, se você sentir cólica, você toma esse remédio. Eu acabei nem comprando remédio, saí do hospital, falei, ah, se eu sentir dor, eu compro, né? No final, ainda bem que eu não comprei, porque eu não senti dor mesmo. Eu já tava preparada, falei, não, com certeza, alguma cólica ali eu vou sentir, né? Tem gente que fica, sente cólica, que precisa ficar de repouso, e eu vi relatos de pessoas que não sentiram nada, e eu me encaixo no relato de gente que não sentiu nada. Nada de cólica. No dia mesmo da colocação, como eu disse, lá pras 10 horas da noite, eu senti uma cólica de nada virar 1, só que eu dormi também, no dia seguinte, acordei, nada. Então, nada, nada, nada de dor, gente. Então, eu tô bem feliz, porque eu acho que o meu organismo vai se adaptar. Outra coisa também, perguntaram se o Dilmairena cessa a menstruação, né? Depende também de pessoas pra pessoas. Tem pessoas que cessa, elas ficam sem menstruar, tem pessoas que continuam menstruando, mas o ciclo fica muito menor, dura 1 ou 2 dias, e tem gente que às vezes acaba tendo um fluxo maior. Isso eu não vou saber dizer pra vocês, porque faz pouco mais de uma semana que eu estou com o Dilma, né? Se vocês quiserem, me deixem aqui nos comentários, eu gravo pra vocês, falando de como foi a minha experiência daqui 2 ou 3 meses, né? Ver como que o meu corpo realmente vai se adaptar, porque, pelo menos pra mim, durante esse pouco mais de uma semana, tá ótimo, gente. Tô muito feliz, espero que continue assim. Perguntaram se dá pra sentir que você tá com algum dispositivo lá dentro? Gente, não. Eu não sinto nada, mas como eu disse, depois que eu falei no Instagram que eu coloquei, eu recebi muitos relatos, muitos. Eu até falei, graças a Deus eu falei, só depois que eu coloquei, eu tenho esse hábito, confesso, né? Porque aí você escuta histórias boas, histórias ruins, nada muito diferente do que eu já tinha pesquisado, né? Na internet. Porém, tem gente que super ama, super se adaptou, tem gente que já colocou há 6 meses e já quer tirar, tem gente que falou que teve muita... a pele ficou muito ruim, ganho de peso também é uma coisa normal de acontecer. Isso eu não... Se eu for gravar um vídeo daqui 2 meses, 3 meses, com o dia eu posso falar como que o meu corpo vai reagir, ganho de peso, pele, mas por enquanto tá tudo tranquilo, né? Pele, gente, assim, a minha pele, ela é muito seca, mas assim, muito em letras maiúsculas, seca. Se a minha pele ficar um pouquinho oleosa, eu nem vou achar ruim, né? Tem esse porém aí. Então, vamos ver como que minha pele vai se adaptar, meu organismo vai reagir, até mesmo porque eu estava há quase 5 anos sem nenhum tipo de hormônio sintético, né? Então, também coloquei com essa consciência que, claro, que o efeito colateral, obviamente, vai ter. Todo remédio tem efeito colateral, se você pegar ali qualquer bula, né? De qualquer remédio, tem os efeitos colaterais. Se você ficar lendo aquilo, você nem toma nada, mas são efeitos que podem acontecer em algumas pessoas e outras não. Então, assim, dor, zero. Quanto escapes, né? Eu vi relatos, muitos, inclusive, relatos de pessoas que colocaram o deal e ficaram 30 dias tendo fluxo. Eu falei, gente, já é ruim ficar 4, 5 dias, imagina 30 dias, né? Então, eu fiquei muito assustada com isso, porque eram muitos relatos mesmo de pessoas que falaram que ficaram 30 dias ali tendo escapes, né? E no meu caso, não, gente. Também não tive nada. Como eu coloquei... Perguntaram também se tem que colocar menstruada, né? Na verdade, não é uma obrigação colocar menstruada. Muita gente coloca, primeiro porque é uma prova de você não estar grávida, porque você não pode colocar o deal com uma gravidez, né? E segundo porque, no meu caso, que nunca tive filhos, o canal fica um pouco mais aberto, então facilita o procedimento, né? Mas não que você precise colocar menstruada, tá? Se você provar que não está grávida, você pode colocar também, fazer o procedimento sem. Então, assim, como eu fui no meu último dia do ciclo, basicamente eu já nem estava mais, não tinha nada, né? Basicamente eu já tinha terminado o meu ciclo. E depois que eu coloquei o deal, eu fiquei uns 3 dias com escapes, mas muito, muito leves. Nada que se compara a um ciclo normal mesmo, né? Então, depois de 3 dias, eles cessaram. Então, assim, gente, pra mim, por enquanto, é só alegrias durante esse pouco tempo que eu estou com o deal, né? Só a médica pediu pra ficar 10 dias sem fazer exercícios físicos pra evitar que o deal saia do lugar, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados. E daqui, eu vou fazer de novo um ultrassom daqui 15 dias pra ver se ele está bonitinho no lugar, né? E é isso, basicamente. Corre o risco do deal sair do lugar daqui 1, 2, 3 anos? Corre o risco, sim. Porém, o caso do deal Mirena, ele tem o plano B ali, no caso de evitar uma gravidez, né? Se ele sair do lugar, ele tem o plano B, que são os hormônios. Mas claro que isso não evita. Como eu disse, nenhum método contraceptivo é 100% seguro. Então, o deal... Eu conheço pessoas que ficaram grávidas com deal, eu conheço pessoas que ficaram grávidas com pílula. Enfim, nenhum método é 100% eficaz. Então, é isso, gente. Até me perguntaram também se você pode, depois do procedimento, voltar dirigindo e tal, né? No meu caso, que fiz com sedação e foi no hospital, devido à sedação, eu tive que ir com acompanhante. A minha mãe foi junto, né? Porque a sedação, você está um pouquinho grogue, né? Então, se não tiver acompanhante, eles não te dão alta, né? Mas quem faz o procedimento, quem quiser arriscar fazer o procedimento sem a sedação no consultório médico, não tem problema, porque você vai fazer o procedimento, você pode, vida que segue, né? Não tem problema a questão da sedação. Então, não tem o risco de você ficar um groguinha ali e pode voltar dirigindo. Agora, no meu caso, realmente, aí não por causa da sedação. Você ficou um pouco molenga e tal. Apesar que eu acho que eu me recuperei super bem também da sedação. Foi super rápido o tempo que eu acordei já, né? Então, é isso, gente. Pra mim, foi um procedimento tranquilo. Por enquanto, está tudo ok. E eu estou feliz de o meu corpo estar reagindo bem. Porque, como precisava ter um tratamento devido à endometriose, eu realmente queria que o Dio Mirena desse muito certo pra eu não ter que tomar a pílula. Porque, realmente, eu acho que uma das maiores vantagens comparando a pílula com o Dio Mirena é a dosagem hormonal, sabe? Que o Dio é uma dosagem muito, muito menor do que a pílula. E ainda ficou alguma dúvida sobre todo esse procedimento aí? Me deixem também aqui nos comentários, porque daí eu vou gravar esse vídeo. o próximo vídeo daqui uns 2, 3 meses pra ver como meu corpo vai reagir, se eu engordei ou não com o Dio, né? Como ficou a minha pele, qual que serão as minhas considerações depois de uns 2, 3 meses com o Dio. Como eu disse, por enquanto, é só alegria. Então, se tiver alguma dúvida ainda que eu não tirei nesse vídeo, me deixe aqui que eu comento sobre o assunto que vocês quiserem nesse próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que você aí possa ter ajudado também, você que tá nessa de põe Dio, não põe Dio, não põe Dio, põe Dio de cobre, põe Dio Mirena, volta o papilo, eu não tomo nada, enfim, né gente? Eu acho que assim, cada um hoje com a internet, sempre converse muito com o seu médico, né? O médico é a pessoa mais indicada realmente pra você e ele ali terem a noção do melhor método que pode dar certo pra você. Então, conversar com o médico que é muito importante sempre e siga ali o que você acha que pro seu organismo, ninguém é melhor do que a gente mesmo pra nos conhecermos, então assim, ninguém é melhor do que você mesmo pra poder pesquisar experiências na internet e ver o que se adequa à sua rotina e o que não se adequa, o que você acha que pra você pode dar certo ou que não vai dar certo. Então, espero que o vídeo possa ter ajudado, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações também, sempre tem vídeo aqui no canal, tá gente? Eu dei uma pausadinha aí um tempinho, mas tô aqui na ativa, toda semana tô tendo vídeo, então ativem as notificações pra vocês receberem aí toda vez que eu postar vídeo novo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.